Aqui é a fábrica de suco, atrás desses carros aqui é a tal da Jave, e a de lá é a fábrica de cuscuz, café, onde tá esse primeiro maratá aí, onde sai o café, e atrás lá naquele baú vermelho lá, depois daquele carro azul e o baú vermelho lá, é onde sai o flocão de cuscuz. Rapaz, falar onde fica o banheiro pra motorista tomar banho ninguém fala, também não tomam, acho que nem tem, deveria mostrar a sala dos motoristas principalmente dos caçambeiros, galera essa macacada aqui, é culpa do vendedor de tinta, tem que vender a quantidade exata, porque sobrar meio litro na lata olha só a macacada, ele sai pintando tudo. Galera, depois dizem que caçambeiro não é porco, tá aí, limpando a terra do assoalho com a escova de dente, você já ouviram falar de motorista zelado, estar aqui um exemplo, deixou ferver, lascado sem dinheiro e carregado, os pneus se o gato amolar as minhas fura, esse vai sair do ramo, o motorista frouxo, com medinho de tirar a tampa do radiador, deveria sair de fábrica, um aviso na tampa do radiador, um adesivo com essa mensagem, motorista, a tampa do radiador não dá choque nem cai a mão, homem ruim de serviço, certeza nunca trabalhou com mula, querem ver uma coisa, Frentista corta a água da mangueira, tá aí, era só frescura, rapidinho tirou a tampa, galera que eu admiro muito no motorista, é quando ele cuida bem do caminhão, olha só pra isso, o motorista para a mula perto de uma torceira de capim pra mula não passar fome, AAAAAAAA AAAAAA AAAAAA